Eles vêm de Aruanda, cangerê, tribo do samba, brasileiro, nação, na go, que, ô, que, ô, o brado ecoa, ô, que, ô, ô, só se é caçado. Alô, príncipe negro, se há muita mexer, atira. É sonho que chama, é sonho que chama, então vem, vem, vem sonhar. Viva o conto no tegueiro, caboclo mandingueiro, pega fogo no congá, no congá, ô, que, ô, que, caboclo, que, saravá. Príncipe negro com as bênçãos de Oxalá. Viva o conto no tegueiro, caboclo mandingueiro, pega fogo no congá, no congá, ô, que, ô, que, caboclo, que, saravá. Príncipe negro com as bênçãos de Oxalá. As forças, as forças da natureza, num ritual de fé, banho de ervas e magia do pajé. Viva o conto no tegueiro com as bênçãos de Oxalá. Viva o conto no tegueiro com as bênçãos de Oxalá. Eles vêm de Aruanda, canjeiro e tribo do samba, brasileiros, nação, na cor, que, ô, que, ô, pra doer, voou. Ok, arô, só se é caçador. Eles vêm de Aruanda, canjeiro e tribo do samba, brasileiros, nação, na cor, que, ô, que, ô, pra doer, voou. Ok, arô, só se é caçador. Auê, auê, no meio da mata ouvi, vozes e voavam entre o que para aqui. Ouvi, amado, em cobra, foral, que estão em festa no meu carnaval. Ao ouvir o nosso clamor, na luta do bem contra o mal. A avalange chegou e incorporou, aconselhou. Chega o apoiadeiro, valente vaqueiro, um guerreiro, veja a nação brasileira. A boca nas pães da nossa bandeira. Viva o bongo no terreiro, a boca no andinheiro, pega fogo no congá, no congá. Alô, minha comissão de frente! Princípio negro com as bênçãos de Oxalá. Viva o bongo no terreiro, a boca no andinheiro, pega fogo no congá, no congá. O que, o que, caboclo, o que, sarapá. Princípio negro com as bênçãos de Oxalá. As forças da natureza, no ritual de fé. A ser banho de erva, de magia do baché. Curandeiro é o que, caboclo, flecha certeira, é a nossa proteção. Curandeiro é divino ser de luz, sabedoria que reluz e nos conduz. Rista, pêmba do chão, atrapa, quis remoção. Vem de jurema, a nossa revolução. Nessa casa de caboclo, arranca fogo, é guardião. Eles vêm de Aruanda, canjeira, tribo do samba. Brasileiro, ação, a cor, que, ou, que, ou. O bravo é voo, ou que, ou, 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 ou. Ele vêm de Aruanda, canjeira, tribo do samba. Brasileiro, ação, a cor, que, ou, 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 ou. O que, ou, 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 ou. É isso aí, minha comunidade, é isso aí, meu povo, essa é a cidade tiradete, esse é o povo que luta, essa é a nossa gente, um guerreiro, valente, barqueiro, um guerreiro, de amarelo de branco, beija a nação brasileira, caboclo das cores da nossa bandeira, e no ponto no terreiro, caboclo mandingueiro, pega fogo no ponta, no ponta, o que, o que, caboclo o que, saravá, princípio negro com as bênçãos de Oxalá, viva o ponto no terreiro, caboclo mandingueiro, pega fogo no ponta, no ponta, o que, o que, o que, o que, saravá, princípio negro com as bênçãos de Oxalá, viva o ponto no terreiro, 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 viva o ponto no terreiro,